Fala galera da Conopse Cultura Urbana, pessoal do YouTube. Galera, no vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre trips, né? Infestação aí de trips na nossa aquaponia, criação de peixe de caixa d'água. Vamos estar mostrando aí como controlar essa praga aí que é devastadora aí nas nossas hortaliças, né pessoal? O mal que assola aí as hortaliças. Olha aí pessoal, que bichinha detona, acaba com alface. Não deixa nada produzir, né galera? E o que a gente vai fazer aí, né? Pra estar combatendo aí esse trips, né? Tentando controlar ele aí. Na nossa aquaponia. Estamos aí, né pessoal? Vamos montar umas armadilhas aí. Estamos fazendo aí. Pintando ainda. Já até passei a cola já, pra dar uma adiantada. Já até peguemos uns aí. Vamos ver se a gente consegue focar aqui. Olha aí pessoal. Esses pontinhos pretos aí, ó. É o trips. Que já foi capturado aí pela cola entomológica, né pessoal? A gente tá usando a cola entomológica na captura aí desses insetos e outros insetos, né pessoal? Vamos tentar fazer um controle aí de todos esses insetos na nossa aquaponia. Aqui é uma área aberta, né pessoal? É uma área aberta, então... Tem muitos insetos, tem abacaxi, tem pomar logo ali na frente, ó. A gente vai tá fazendo umas pulverizações aí, né? De óleo de nem, né pessoal? É com uma simples mistura aí de detergente também. Pra tá... Dando uma amenizada aí nesse trips, né pessoal? Eu ainda não descobri realmente de onde é o floco. Mas ali, aquelas armadilhas ali, ó. Capturaram bem mais trips. Do que aqui de dentro. Então ali já tá a maior parte da infestação, né pessoal? Ou pomar ou é no abacaxi. Então a gente vai fazer esse controle, né? Montando as armadilhas e fazendo... Que o manejo sanitário melhore aqui, né? Aqui dentro, né pessoal? Manter sempre limpinho. E vamos montar com uma fita, né? Passar uma fita colorida aqui, ou amarela ou azul. E pode ser passar graxa, pessoal. Pode usar até a própria cola entomológica, né pessoal? A gente vai passar em todos aqui os pau das bancadas. Tirar o que estiver aproximando aí pelo chão aqui também, pessoal. Pra tá... Não tá deixando nada pra deixar pra passar, né pessoal? Pra ele subir ou... E também tem as armadilhas aí se ele vier voando, né? Pra tá atraindo ele aí. Pra gente ter um manejo melhor, né galera? Na nossa aquaponia. Aqui tá muito infestado, ó. Praticamente essas plantas aqui já eram. Não tem mais... Olha ali, pessoal. Ele roia, né? É um seto terrível, né pessoal? Quem já teve infestação de tripes sabe como é. Então como controlar, né pessoal? É... E o que a gente vai fazer, né? Pra ter um controle aí ou tentar amenizar aí essa infestação de tripes. Primeiramente a gente vai arrumar as bancadas, passar a fita aí ou a cola entomológica ou a própria graxa que funciona também, pessoal. Mas a gente vai fazer mais organizadinho, passar a fita em redor, né pessoal? De todos os pau da bancada. Passa em todos os pau, tirar esses cavaletes, esses trens que tá por perto. Outra coisa que ajuda bastante, pessoal, também é a cor dos canos prateada. Ou a fita, né? Laminada. Você usar a fita laminada. Ou você pintar mesmo a sua bancada. Também diminuir aí, né pessoal? A gente fez um teste, mas porém é muita... Tá muito tripes, pessoal. É tripes. É muito tripes mesmo. Ele acaba com as plantas. Detona, olha galera. A partir da hora que deu esse inseto aí na sua horta aí e infestado do jeito que tá aqui, pessoal. A gente tem que entrar com o controle aí. E a gente aqui, pessoal, não pode tá usando nada de agrotóxico, né pessoal? Aqui é tudo orgânico, né? E também a gente tem a nossa aquaponia aqui. Nossa criação de peixe também, né pessoal? Não podemos usar nada de agrotóxico. Também temos o tomate, né pessoal? O tomate também, ó. Aqui já tem umas incidências de tripes, ó. Folha ruída. Foi agora, né pessoal? Os tripes acabaram de chegar aqui no filtro. E já tá em cima da minha mudinha também, ó. Essas mudinhas aqui a gente vai plantar na terra pra fazer um teste. Ver se realmente ele vem por baixo ou por cima, né? Das nossas bancadas. Uma novidade na bancada, fizemos um... Um flut, flutuante aqui, né pessoal? Uma espécie de filtragem que é no fundo da nossa linha aí. Sobe a água aí pra daí vir pras bancadas. Aqui tem argila expandida, né galera? Depois desce aí nos bicos. Então é isso galera, como que a gente vai combater esse inseto, né pessoal? Primeiro vamos arrumar as bancadas nas armadilhas. E logo em seguida vamos fazer as pulverizações aí nesse pomar e tudo. Usando o óleo de ney, né? Que é o mais natural que a gente achou. E fazer umas misturinhas com o próprio enxofre e detergente, né pessoal? Pra passar aí nesse pomar aí. Já vamos dar um grau aí no controle e combate dessas pragas, né pessoal? Vamos pra cima delas. É uma área aberta, né pessoal? Até pensei em fechar aqui pelo menos a bancada. Fui ver o plástico, mas não tinha o que eu queria. Aí tô dando um tempo pra mim procurar em outro lugar ainda. Primeiro vamos fazer as pulverizações, fazer os testes aí. Pra ver se a gente tem uma diminuição aí desse trips, né? E ter um controle maior desse trips, né pessoal? As mudinhas estavam crescendo, né galera? Olha só. Nós estavam já... No porte aí, já deu fazer o transplante pra cá. E replantar aqui, né? Eu ainda vou começar a replantar aqui. Vou tirar essas mudinhas aqui. Não vai pra frente, pessoal. Não adianta. Já tá toda infectada. Pelo trips, né galera? Então aqui a gente já perdeu aqui 15 dias de produção. Indo pra terceira semana aí. Desde a germinação. A gente pode notar que tem um... Essas plantas eram pra estar maiores, né pessoal? Então ela já sentiu aí falta de nutriente. Porque a gente andou mexendo aí, fazendo um filtrinho aqui, né pessoal? A gente vai ainda fazer a adubação ali com cinza. A própria cinza aí não tem... Quando é pouca coisa, não interfere em nada aí no sistema. Ou farinha de osso, ou casca de ovo. Esse tipo de correção aí, pessoal. A gente vai fazendo o filtrinho. Umas casquinhas de banana e minhocas, pessoal. A gente bota ali dentro. Assim vai formar, né? Aquela biologia, aquela correção de cálcio e potássio aí também na nossa aquaponia. Beleza, galera? Então é isso, pessoal. Vamos ter que fazer um controle aqui dessa praga do Trips. Uma praga aí... Que ninguém quer ter na sua horta, né galera? Olha ele ali, ó. Olha aí o tamanho do cavalo. É muito Trips, né, Lisão? E olha o que ele faz na folha. Olha aí. A gente fica muito triste, né, pessoal? Mas vamos pra cima. Vamos fazer o trem acontecer. No último caso, a gente vai fechar, né? Fechar aqui uma estufinha plástica. Tudo em volta aí pra tá... Tendo um controle maior aí, né, galera? Desse Trips. Nossa horta, tomate, galera? Vai dar tomate a roda aí, pessoal. Se Deus quiser. Nossa horta. A terra. Também temos algumas armadilhas aqui montadas. Uma antiga, né, pessoal? Essa aqui já faz... É uma de seis meses atrás. Oito meses atrás. Nossa rúcula. A gente vai fazer um teste aqui, né? Plantar umas mudinhas de alface, pessoal. Pra ver se... Tem um ataque de Trips. Porque no ano passado a gente plantou aqui e não tinha ataque de Trips. Na terra. Nas bancadas deu, mas não deu essa infestação tão grande assim. Aí, galera. Tomate. Esse tomatinho São Marzano aí plantamos aí na terra também, né? Pode notar ele aí na terra. Comparado com ele na nossa aquaponia, né, pessoal? Fizemos uma foda, né? No tutoreamento dele. Firmemos ele aqui que o bicho tava tombando. Beleza, galera? Então vamos ficando por aqui. O vídeo de hoje combate, controle, né? De Trips. Como controlar e combater aí essa praga aí naturalmente, né, pessoal? Vamos tentar fazer de uma forma natural aí. Porque a gente não pode, né? Tá inserindo nada em terticida em terticidas no nosso sistema ou perto do nosso sistema, né, galera? Beleza? Forte abraço. Fico com Deus. E pra cima do Trips, galera. Valeu! Valeu o Flut, galera. Muito simples. Valeu!